Olá pessoal e olha a extraordinaríssima da Paulinha para mais um vídeo aqui e hoje estou aqui na saída da Rua da Areia e para mostrar para vocês esse caçamento lindo que o prefeito fez, vamos ver nessa rua aqui por trás da Rua Samuel vamos lá gente, vamos para o vídeo, sem demora, sem enrolação, vamos ver aqui quero mostrar para vocês, olha ela como está hoje, lindíssima estou me sentindo extraordinaríssima, vamos para o vídeo gente Pega a visão, sinta a pressão, com o seu dedo deixa o like meu irmão Pega a visão, sinta a pressão, com o seu dedo deixa o like meu irmão Vamos ajudar nossa amiga Paulinha, gente descendo com terra na da terrinha Vamos ajudar nossa amiga Paulinha, gente descendo com terra na da terrinha Quando ela mostra a realidade, vem com terra no café chora de saudade Quando ela mostra a realidade, vem com terra no café chora de saudade Sua amizade é melhor que ouro, na internet a Paulinha é escuro Vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Que céu foi esse que nasceu essa estrela Onde que vive essa joia rara Que céu foi esse que nasceu essa estrela Onde que vive essa joia rara Para você que não sabe, meu amigo É na minha Paraíba, na cidade de Arara Para você que não sabe, meu amigo É na minha Paraíba, na cidade de Arara Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Aí minha amiga Paulinho Homenagem ao cantor e compositor João Luca Pega a visão, sinta a pressão E com seu dedo deixa o like, meu irmão Pra mim, meu maior orgulho Que eu sinto é ser brasileiro Anda sempre pelos campos E ter orgulho de baqueiro Pra mim, meu maior orgulho Que eu sinto é ser brasileiro Anda sempre pelos campos E ter orgulho de baqueiro Baqueiro que é vaqueiro Enfrenta qualquer parada Pra ele matar fechada, significa estradão De rosca no memeleiro, pra pegar uma novia Pensar sempre na família e um amor no coração O do final de semana é o encontro do imbarqueiro Lá no velho tabuleiro, lá na minha região Surrascada, come solta e muita cerveja gelada Só se ouve a carcalhada de imbarqueiro e de bacão Vem tanta mulher bonita, prestigia o imbarqueiro Lá no velho tabuleiro, lá na minha região Do oitavo e do lotrão, lá do alto da malhada Porque vai ter vaquejado e festa de apartação Vem tanta mulher bonita, prestigia o imbarqueiro Lá no velho tabuleiro, lá na minha região Do oitavo e do lotrão, lá do alto da malhada Porque vai ter vaquejado e festa de apartação Obrigado meu senhor Pra mim meu maior orgulho Que eu sinto é ser brasileiro Anda sempre pelos campos Teu orgulho de vaqueiro Pra mim meu maior orgulho Que eu sinto é ser brasileiro Anda sempre pelos campos Teu orgulho de vaqueiro Vaqueiro que é vaqueiro Enfrenta qualquer parada Pra ele mata fechada Significa estradão De rosca no memeleiro Pra pegar uma novia Pensar sempre na família E um amor no coração Todo final de semana É o encontro do imbarqueiro Lá no velho tabuleiro Lá na minha região Do oitavo e do lotrão Surrascada como solta E muita cerveja gelada Só se ouve a carcalhada De vaqueiro e de vaqueiro Vem tanta mulher bonita Prestigia o imbarqueiro Prestigia o imbarqueiro Lá no velho tabuleiro Lá na minha região Do oitavo e do lotrão Lá do alto da malhada O que vai ser vaqueijar De festa de apartação É? Não era por aqui que tinha o Dijó não? Dijó, de João Aulito? Acho que é por aqui Não, é que ele disse que tinha um terreno pra vender aqui Era só mandar mostrar Não sei se é esse É o lado da frente O Zé aí Limpando Olha A vista Olha a vista Olha a vista Isso aqui é um mirante De arara E aí O que é que vocês acham desse mirante? Pega a visão aí Pra vocês me disserem o que vocês acham Olha aqui, ó O Zé tá ali alimpando tudo O escorredor Das crianças Escorrega lá embaixo E ali embaixo tem um balancinho Olha Que é inaugurado esses dias Depois a gente vai ver a praga ali embaixo Tá vendo? E aí, ó O mirante de arara Tá vendo? Mirante Vou mostrar pra você aqui, ó O lixo tá passando atrasado hoje Não tá, José? O lixo tá passando atrasado hoje Mas o que foi? Aqui, ó Daí, ó Essa rua é Rua João dos Santos Aqui, ó O lixo tá passando atrasadinho hoje O lixo tá passando atrasadinho hoje Que abraço, ó Vamos ver essa praga que colocaram aqui Olha Que fraco Praça só lendo A idade, né? Pereira da Silva e José Raílito Pereira Prefeito do Silva dos Santos Não Vice Luiz Silva dos Santos Conhecido como Luizinho Rua Geraldo Alves da Silva Essa aqui sobe, eu acho Tá vendo, gente? O descorregador O caminhão do lixo vem ali Que é o balanço O balanço das crianças Olha só Os meninos mantêm o ódão aqui Olha o bagunça muito O barro de manhã é de tarde, né? Fica limpinho Olha aqui, gente O escorregador das crianças Sobe por esse lado Aqui ele sobe, olha E aqui eles escorregam Tá vendo? Olha o escorregador Aí cai lá embaixo Tem um monte de lixo ali passando Pessoal pegando o lixo aqui Parabéns para todos os garins Olha lá, ó Olha lá, ó Que visão Olha lá, gente Que visão extraordinaríssima Tô com vontade de dar um escorregadinho Um escorregão aqui, mas nunca Vai dar certo, né? Vou regar aqui Aquela casa ali é lá do Sítio Catolé Agora eu acho que não é mais sítio não Ali, ó Já faz parte do assunto Então é isso aí Então é isso aí Estou aqui mirando Este arará Olha aquela Aquela florzinha ali, ó Que linda é ela? Tá vendo, gente? Vou descer aqui Cuidado Cuidadosamente De quem é essa casa aí, José? De quem é essa casa aí? Tá vendo, gente? Deixa eu Descer aqui para vocês verem Está ali, ó O da areia Tá vendo? Vou dar a areia ali E a areia aqui É a saída que dá para o sítio de Asfondo Cajazeira, Ouroçu Tá vendo? Olha Olha aí Que cheio Tem uma luzinha ali, no pó Tá vendo? Pézinho de planta aqui, ó Esse plantário Tem um banquinho aqui para sentar Escadaria para subir E tudo beleza Né, gente? E aí? O que é que vocês acharam dessa praça? Eu sei que vocês já viram O que é que vocês acharam do caçamento que eu mostrei? Deixa aí no comentário, pelo amor de Cristo, meu povo Deixa eu ver quem é que vem ali passando Tá vendo? Que vista, vista Coisa extraordinária assim Não quer passar nada aqui Então é isso aí, gente Vamos embora Olha aí, eu gostei desse Desse ciclo ali, ó Agora esse negócio eu não acho muito bom não Nem quando eu era criança Eu não gosto Oi Oi Ia Tá vendo, gente? Ixi Então é isso aí, gente É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E fique todos com Deus E com o amor de Jesus E deixe bastante comentário aí, hein, gente Pra mim Que eu gosto de ver bastante comentário É isso aí Fique todos com Deus Aquele beijo para quem for de beijo E aquele abraço para quem for de abraço Um cheiro nos olhos Um abraço, um beijo E tudo de bom para todos vocês Quem não for inscrito, se inscreve E quem já for inscrito, compartilha E comenta muito Porque eu quero ver vários comentários Meus lindos Tchau Beijo Fique todos com Deus